Os livros mais importantes sobre a vida e obra de J.R.R. Tolkien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os livros Companion and Guide, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lá no TT 413, eu fiz a resenha do A Reader's Companion, que consiste nas anotações feitas pelo casal Scully Hammond sobre O Senhor dos Anéis. Lá eu provavelmente falei que era um livro essencial para qualquer um que quisesse se aprofundar naquela obra de Tolkien. E assim acontece com praticamente todas as obras lançadas pelo casal tokenista, que já foram até entrevistados por nós aqui no TT. O mesmo se pode dizer de The J.R.R. Tolkien Companion and Guide. Trata-se de um estudo aprofundado abrangente e um guia referencial para a vida e obra de J.R.R. Tolkien. A primeira edição foi lançada em 2006, e é composta por dois volumes, Chronology e Reader's Guide. Mais uma segunda edição foi lançada em 2017, com revisão e ampliação. Agora são três volumes, sendo que o Chronology continua sendo apenas um, e o Reader's Guide que se expandiu para dois. O Chronology consiste em um relato cronológico da vida de Tolkien. Inclui um grande número de citações de cartas escritas por Tolkien, junto com extratos de alguns de seus diários, papéis em vários arquivos e bibliotecas e de outras fontes inéditas ou difíceis de encontrar. Também estão incluídas algumas listagens úteis dos escritos, arte e poesia de Tolkien. É aqui que se encontram, por exemplo, citações de cartas que não entraram no livro as cartas de J.R.R. Tolkien. Já o Reader's Guide é uma combinação de quem é quem, o que é o que e onde está, de todas as coisas de Tolkien. É ele que mais inclui um grande número das citações das cartas escritas por Tolkien e extratos de seus diários ou papéis arquivados e de bibliotecas e fontes inéditas. Esse conjunto de livros inclui muitas citações de escritos inéditos ou difíceis de encontrar de Tolkien, materiais que estão arquivados que nunca foram publicados em edições próprias. Por exemplo, antes da palestra sobre dragões ter sido publicada na íntegra na edição de luxo facsimile de O Hobbit, no Companion and Guide já era possível encontrar alguns trechos. A sinopse desse box é a seguinte. Impressionante conjunto em estojo de três volumes contendo o mais abrangente e detalhado guia da vida e obra de Tolkien já publicado, incluindo sinopses de todos os seus escritos e um dicionário geográfico de Tolkien, Quem é Quem e Cronologia. Os três volumes contidos neste box, escritos por dois dos maiores especialistas em J.R. Tolkien, compõem o Manual Definitivo de um dos autores mais populares do século XX. O progresso de Tolkien é traçado desde seu nascimento na África do Sul em 1892 até os Campos de Batalha da França e os Auditórios de Leeds e Oxford, até seu sucesso como autor de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, até sua morte em 1973. Suas muitas realizações acadêmicas e literárias, sua recepção pública e sua fama duradoura são examinadas em detalhes. O primeiro volume deste conjunto é uma cronologia da vida e obra de Tolkien, o mais extenso recurso biográfico sobre ele já publicado. Milhares de detalhes foram extraídos de cartas, documentos contemporâneos em bibliotecas e arquivos e uma grande variedade de outras fontes publicadas e não publicadas. Reunidos, eles formam um retrato de Tolkien em todos os seus aspectos. O distinto estudioso do inglês antigo e médio, o professor e administrador capaz, o marido e pai dedicado, o brilhante criador da Terra-média. O segundo e terceiro volumes, O Guia do Leitor, é uma introdução indispensável à vida, escritos e arte de Tolkien. Inclui histórias e discussões de suas obras, análises dos componentes de sua vasta mitologia do Silmarillion, breves biografias de pessoas importantes em sua vida, relatos de lugares que ele conhecia, ensaios sobre tópicos como os interesses e atitudes de Tolkien em relação a questões contemporâneas, ideias encontradas em suas obras, adaptações e linguagens inventadas, e língua e listas de verificação de suas obras publicadas, sua poesia, sua arte pictórica e traduções de sua escrita. Só descrevendo é até difícil de compreender a magnitude dessa obra, mas quando eu começar a mostrar a vocês, vocês vão entender melhor. Vamos ver também o que Christina Scholl e Wayne Hammond falaram em seu blog quando a segunda edição foi anunciada. 10 anos após sua publicação no outono de 2006, The J.R.R. Tolkien Companion and Guide está esgotado tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. A década passou como num piscar de olhos. Durante esse tempo, nosso livro foi elogiado como essencial e competente, mas também criticado em vários aspectos, alguns deles legítimos. Os gentis leitores nos enviaram correções e sugestões, muitas das quais podem ser encontradas em nossos adendos e corrigendas. É gratificante ter tantos leitores que os estoques do Companion and Guide se esgotaram. Nem sempre ficou claro que nosso livro estava sendo notado, muito menos lido, como quando uma pergunta foi feita em um site online de Tolkien e ninguém pensou em encontrar a resposta em Scholl e Hammond. Tivemos a honra de saber, na primavera passada, que a HarperCollins deseja continuar e publicar o Companion and Guide, não apenas como uma reimpressão do texto existente, mas em uma nova edição, corrigida, revisada e ampliada. Quando fomos contratados para escrever um livro geral sobre a vida e obra de Tolkien, nosso primeiro modelo foi C.S. Lewis, a Companion and Guide de Walter Hooper, um volume grosso de quase mil páginas. Mas reunimos tanto material que só nossa cronologia chegou a esse ponto. Felizmente, a HarperCollins concordou em nos dar dois volumes, embora tivéssemos que cortar o texto do Guia do Leitor para caber no número máximo de páginas que o processo de encadernação permitiria. Os leitores de nossos adendos e corrigendas sabem que continuamos a reunir informações sobre Tolkien. E nos dez anos desde que o Companion and Guide apareceu, mais trabalhos de Tolkien foram publicados, bem como uma quantidade considerável de estudos e críticas de Tolkien. Com tanto material adicional à mão e muito mais terreno para cobrir, a HarperCollins sugeriu que o Companion and Guide agora se expandisse de dois volumes para três. A primeira edição do nosso livro foi publicada tanto como uma caixa em um estojo e separadamente como o Chronology e o Reader's Guide. E porque os dois volumes podem ser adquiridos separadamente, nosso prefácio, Bibliografia das Obras Consultadas e Índice foram incluídos em cada um. Para a nova edição, que será publicada apenas em box de capa dura, o prefácio aparecerá apenas no primeiro volume e a Bibliografia das Fontes apenas no terceiro. Mas para conveniência de uso, cada volume incluirá um índice abrangente e aprimorado. A cronologia continuará sendo um volume distinto, enquanto o Guia do Leitor enciclopédico passará a ter dois volumes, o primeiro dos quais incluirá uma lista de tópicos abordados, recurso que mais de um leitor solicitou. Além disso, títulos resumidos para facilitar a navegação, que tiveram que ser omitidos em 2006 por motivos discutidos em nosso site, serão incluídos na nova edição do Guia do Leitor, assim como o maior número de referências cruzadas. Quando HarperCollins encomendou este novo trabalho, eles nos pediram para não discuti-lo até que eles pudessem organizar a publicidade para ser lançada no momento ideal. Mas as informações parciais sobre o livro vazaram para a Amazon UK e logo foram notadas pelos fãs. Pedimos autorização para anunciar formalmente a nova edição neste espaço, e a recebemos esta manhã. A data de publicação de 7 de setembro de 2017, mencionada na listagem da Amazon, provavelmente está correta, mas o número de páginas fornecido, 2.400, é apenas uma estimativa inicial. Vou mostrar então os livros por dentro para vocês verem como funciona. Começando aqui pelo Chronology. Ele já começa com a cronologia em 1857, no caso 18 de fevereiro, quando fala do nascimento de Arthur Tolkien, o pai de JRRT. Vai pelo nascimento da mãe, chega a 1888, e assim vai ano a ano. O detalhe é que tem anos onde ele fala de forma genérica. Por exemplo, 1890. Arthur é designado gerente em Blois-Fontaine, do Banco da África. Beleza. Em 1891 eles conseguiram mais detalhes. Então, por exemplo, fala de março de 1891, fala 12 de março, especificamente o que aconteceu naquele dia, 16 de abril de 1891. Então, alguns anos são notícias ou informações mais genéricas. Mas tem anos ou meses e até dias onde eles foram reconstruir o que aconteceu naquele dia na vida do Tolkien. Mais um exemplo aqui no ano 1913. Em 3 de janeiro está registrado. À meia-noite, enquanto Tolkien alcança a idade de 21 anos, ele começa a escrever para Edith Brett. E aí vai contando a história. No caso, aqui foi possível relembrar aquele dia completo. Então, todo o Chronology foi construído assim. Através das muitas fontes primárias ou secundárias que o casal Skoll e Hammond encontrou, eles conseguiram refazer a linha do tempo da vida do Tolkien. É isso que trata basicamente o Chronology. Então, todo ano que eles têm informações, dias, meses daquele ano, eles colocaram as informações que eles encontraram. Por isso que ele é um relato biográfico mais completo que a gente tem conhecimento do Tolkien. É mais completo até do que a biografia. É claro que o Chronology não substitui a biografia oficial escrita por Humphrey Carpenter. Porém, para uma construção dia-a-dia, mês-a-mês e ano-a-ano da linha do tempo da vida do Tolkien, esse aqui é o livro principal. E assim vai o Chronology até o dia 5 de junho de 1973. E até um registro engraçado, porque eles falam que o Tolkien escreveu um memorando de um rascunho para Joy Hill, que era sua secretária, onde ele pede a ela, quase que pelo amor de Deus, para ela parar de vazar desastrosamente o número da casa em que ele tinha quartos. Porque, na época, o Senhor dos Anéis já era um sucesso e o assédio em cima dele era muito grande. Então, o último registro aqui do livro é sobre esse memorando que ele escreveu para sua secretária. Já olhando aqui o Guia do Leitor, ou o Reader's Guide, como eu falei, são em duas partes agora. A parte 1 vai da letra A a M e a parte 2 vai da letra N a Z. Então, se o Chronology foi construído com base em dias, meses e anos da vida do Tolkien, o Reader's Guide, o Guia do Leitor, foi feito todo com verbetes em ordem alfabética. Então, por exemplo, o primeiro verbete é Abercrombie, Lascelles. Na certa, é alguma pessoa, um escritor, no caso aqui é um professor, na verdade. Então, ele tem um pequeno texto de como é que esse professor se relaciona com o Tolkien, qual é a importância dele na vida do Tolkien. O segundo verbete, também na letra A, já que a gente está aqui no começo do livro, é Ace Books Controversy, ou seja, a controvérsia da Ace Books. E aí ele tem todo um longo texto falando sobre o que foi essa controvérsia. Já tem alguns TTs aqui falando sobre isso. E ao longo do livro todo, são esses verbetes em ordem alfabética com diversos textos, ensaios, explicando melhor esses verbetes. Por exemplo, cheguei aqui na página 8, o verbete Adaptations. E aí os autores falam tudo o que tem para saber sobre as adaptações da obra do Tolkien, possivelmente citando suas cartas, os posicionamentos dele e tudo isso. Aqui na página 40 nós temos o verbete Aldarion Enderendis, The Mariner's Wife, ou seja, a história de Aldarion. E aí ele tem a sinopse de toda a história, fala a história em si do conto, críticas à história. Então é bem completo. Cada verbete é um texto bem completo sobre aquele assunto. Então são milhares de verbetes que têm a ver com a vida ou a obra de Tolkien. Pode ser autores que ele conheceu, pessoas que foram amigas dele, nomes de suas histórias, de lugares, personagens, acontecimentos. Verbetes importantes que fazem parte da vida e obra de Tolkien estão aqui esmiuçados nesses dois volumes. O último verbete desse livro aqui, do volume 1 do Reader's Guide, por exemplo, é Mythopia, ou seja, Mitopeia. E aí tem um texto explicando o que é isso. O interessante que eu esqueci de falar no começo é que esses livros são dedicados à memória de Reiner Anwen, mentor e amigo. É claro que foi o grande editor de Tolkien. Uma curiosidade aqui para vocês, eu cheguei aqui no verbete de Númenor na página 874 do volume 2. Recentemente foi anunciado mais um livro inédito do Tolkien, que na verdade é mais um compilado, o chamado The Fall of Númenor, A Queda de Númenor, onde vai reunir todos os textos de Tolkien que têm a ver com a Segunda Era. E nesse verbete aqui de Númenor, ele diz quais são os textos do Tolkien que falam de Númenor, no caso. E aí ele lista, por exemplo, isso aqui é um spoilerzinho do livro que vai vir aí no final do ano, desse The Fall of Númenor. Ele cita aqui o The Lost Road and The Fall of Númenor, que na verdade é A Estrada Perdida e foi publicado em A História da Terra-média. Ele cita também The Lord of the Rings, óbvio, O Senhor dos Anéis, na parte que fala de Númenor. Tem também o The Nutian Club Papers and The Drawing of Anadune, que na verdade o Nutian Club Papers foi meio que uma evolução lá do The Lost Road. E claro, cita também o A Calabeth, junto com os apêndices A e B de O Senhor dos Anéis. Então, esses textos que eu citei aqui, que foram explicados melhor aqui no livro, basicamente são os que vão compor o livro The Fall of Númenor. No final desse volume 2 tem algumas árvores genealógicas da família Tolkien, remontando ao século XVIII. Outra seção aqui do volume 2, no final do livro, é o The Published Writings of J. R. R. Tolkien, ou seja, os trabalhos publicados de J. R. R. Tolkien. E ele tem uma grande lista aqui do que Tolkien publicou. Isso inclui também os livros editados, traduzidos ou com alguma contribuição de Tolkien, incluídos publicados postumamente. Tem uma lista interessante aqui também, que é de toda a arte publicada de J. R. R. Tolkien. Então, já que foram eles que fizeram aqueles livros de arte, já tem até um vídeo aqui no TT sobre eles, eles listaram todas as artes de Tolkien e onde elas podem ser encontradas. Da mesma forma, eles listaram toda a poesia conhecida de Tolkien e quais as obras onde essas poesias são encontradas. Como vocês podem ver, talvez não sejam livros para se ler de cabo a rabo. A utilidade maior deles, talvez, seja servir como fonte de consulta para temas específicos. Ou seja, quando eu quero saber mais sobre algo específico da vida e obra do Tolkien, eu posso procurar nesses volumes. Mas claro que isso não impede que a pessoa leia como se fossem livros normais mesmo. Então é isso, pessoal. Esses tijolões são o supra-sumo em estudos de Tolkien. Como eu costumo dizer, obras obrigatórias numa boa Biblioteca Tolkieniana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvário ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E lembrem também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON